É assim que faz, Cárdenas? Não é assim que faz, Cárdenas? Agora, família, agora é a final, véi! Família, CH, tá tirando, véi! O que que acontece com a final, véi? É flash! Que sangue, é flash, parceiro! Na moral, por isso eu não ganho a batalha do rapaz no meu tempo. Ótalo! Aê! Chega pra cá, sinalistas, agora sim! Ligando flash, agora sim! Pé tem DNA, vi em V13! Aê! Nem precisa aplaudir, não! Agora a organização da final é diferente! Cê vai ganhar essa batalha? Cê vai ganhar essa batalha? Faz sentido, cê me ganhar, cê ganha! Mas cê vai ganhar essa batalha? Não tá óbvio pra você, não! Cê vai ganhar essa batalha? A batalha foi em mim! Aia com a coisa não faz sentido! E se eles vão ganhar essa batalha, eles vão ganhar essa batalha? Vai dar empate! Pantaneu? Calma aí! Calma aí, Thiaguinho! Cê não tá vendo nada errado aqui na final da batalha do nove, não, Thiaguinho? Cadê o paletão? Filho, calma! Que que é isso, meu filho? Calma! Aê, mequei! Aê, alguém resolve a luz aqui? É pra desligar mesmo! Bota a luz, flash! Flash, flash! Já é! Aê! Liga aquele flash, véi! Liga aquele flash, mano! É a final da batalha do nove, caralho! Bota a luz aqui, gente! Cê tá sem se abra? É o flash! Bota a luz aqui, meu! Vamos ver mais! Aê! Geral! Geral! É final! É final! Bota a luz pra cima! Bota esse flash pra cima, pô! Bota esse flash pra cima! Bota essa luz pra cima, pô! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! Espera um pouco, porque esse vídeo é assim, ó! É! Sete gol! Gol! Ganho no céu! Vai! 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 Sua gema na seguida na final, pode ter certeza eu vou ser o campeão, até porque eu não se vou pra perder, eu nem entro na competição, então antes de demorar pra perder, você não entendeu e vocês me vão, os dois só tem duas opções, e os dois terminar no caixão. Não, não! Sabe, te falo, amigo, que nessa vida tudo prevalece, igual novinha falando, essa feira mano, tudo acontece, então aqui nós passa, sabe que agora eu sou na casa de café, eu sei, mas essa feira é chuva de ponte igualzinho de você. Essa feira todo não acontece realmente, agora eu falo nada a outro, tipo a filha relacendo da cinza, e mirando frente de novo, você tá entendendo o que eu falo, isso é vantagem como um troco, hoje a minha não tem água, pra você é chuva de fogo. E depois eu assopro, você volta, você cinza, conhece essa história, eu tô preparado pra ver que me tornei abrindo com várias histórias. É diferente de tu, sabe que agora cê vai pro Augusto, ele quando ganhou é merecimento, quando tem três e perto nunca é justo. Não é justo, não importa, cê me entende, você é inimão, hoje não vai ser justo, porque pra mim é fanear de campeão, cê não pegou a prisão, cê me entende, por isso que cê é tão babã, então depois que cê perder pra mim, não corre, vai chorando lá no Instagram. Cê sabe, esse te falou, e agora que eu tô no ataque, tô com a minha bola de homies, vou vestir voz e um tubaque. Estribando meu amigo, e aqui cê não entende, esse é o tipo de guerra, cê sabe que quando vai pedir fritice. Cê tá olhando só pra ele, vocês dois a moral na esquiva, me chama de Chica da Silva, do mesmo meio a preta rica. Cê tá pegando isso tudo, agora eu falo que eu não gosto, é preta rica, cê conhece, é japonês, capitão do meu ponto. É, sabe que agora eu te tiro na lista, é por isso que você vai mostrar que agora pra você não vai tomar pista, é, você pode tentar ganhar, mas você não se arrisca, se eu perder, eu paro pra treinar, o meu Instagram só ganha as conquistas. ''Flora'' Vocês entenderam né, geral fez barulho, obrigado. Devoar, desculpa. Vamo que vamo. Família é assim, mas dê longo. Quem finalizou, foi DNA e Peter. Quem acha que deu a dupla do Peter? Faz barulho. Já quem discorda e acha que Bia e Represa levou esse round, faz o barulho! DNA e Peter, 1 a 0 Galera, não desanima do flash não, hein? Eu esqueci de dar uma dígita, quando a batalha estiver rolando, deixa o flash aqui, ó, pra não cansar o braço. Senão parece que tá cantando o hino nacional. Vamos aí! Tiagir, o que é que você separou? Pra que? Pra que? A bão? A bão? O que é que ela é no chão? O que é que ela é no chão? Eu vou matar, eu vou morrer, eu vou matar Não sei o que eu quero, não sei o que eu quero Eu vou matar, eu vou morrer Eu vou matar, eu vou matar Eu vou matar, eu vou morrer Oh, 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 oh Eu vou pra cismico, cê sabe que a corrida E agora que eu te falo que aqui eu não tô Eu vou pra cismico, é diferente É uma bala de estrutura e você fica de pé Pode ser até uma corrida Você não me entendeu, por isso que eu faço a rima Você não me entendeu, você faça alguma coisa Porque nessa corrida você é o Dick Vigarista Você é falso, daqueles que eu consigo ganhar Até se eu correr descalço Até porque sinceramente vai assimilar Que o que eu erro é o cara que vai te faz tropeçar Não, eu não me entendo Ele é louco, eu não fui pensar que ela seja ter vitória da rima Sabe que é pás o amoroso Fica de carícia, só o mar e me galha no meu pescoço Só que eu te falo Que eu te bato E deixam o carombo Você é homem Já sorrisadinha Mete o seu peito, você vai buscar o pombo Eu posso só fechar o seu pulmão Mas não é a pedra no meu caminho que vai ser minha frustração Cê pergou essa visão, por isso que eu vou te explicar Eu posso cair quantas vezes, eu canso de levantar E não cai mais uma vez, que ainda não aprendeu Cê não deixou de ser freguês Vitoria, meus amigos, isso não é legal Se você me vencer, você vira as contas e começa a falar mal Fala mal, sério? Na moral, assim? Quando eu fui pra São Paulo, mais pessoas sabiam de mim Fala mal, na moral, proceder Cê ficou seis meses em São Paulo e mais semana eu disse Mais do que você, né? Só que agora que eu te falo Eu sou MC, construo o meu legado Lá fora fala bem, mas quem conhece sabe O que fala bem aqui no teu estado Foi uma a mais Foi uma a mais É isso, oi, vamos, tudo bem? Tudo bem, rápido Então, o que que cê quer fazer, Bil? Quer fazer, então, ataca Na moral, não aventa, eu tô só o ódio Pagou de Deus Pagou de Deus Vamos lá Cê recomenda alguma coisa pra ficar justo, Bil? Tá, sim, tá bem Eu recomendo só, tá ligado? A gente perdeu o primeiro round A gente deu três punch Eles deram três punch também Poderia rolar mais uma punch do meu amigo, tá ligado? Dá um livro de perder, mano Não faz sacanadão, velho Na moral É o meu corre também, tá valendo a pena É meu sangue que eu tô dando aqui Tá ligado? Tô tipo assim Levantão, calma aí, calma aí Não é que eu tô chorando, não Porque eu trabalhei 26 horas seguindo a mão Eu tô aqui à toa também Esperou! 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 Aê, namorou, namorou Vamos para a votação, então Quem finalizou foi A minha direita A dupla do DNA Quem acha que deu as imãs Do DNA e do pé até a minha direita Faz barulho! Já Quem discorde e acha que Bia e B13 Melhor de um terceiro round Faz barulho! Porra, a galera que Fez barulho bateu papo Galera Sem Mais delongas Meu mano Peter Meu mano DNA Foram os grandes vencedores Da penúltima batalha do nove Faz barulho pra eles aí, família! Só tem uma forneça, vocês cortam no meio Pode ser Aê, geral, 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 geral Não!